Deixa eu te dizer uma coisa bem importante, não é o lugar aonde você chega que vai influenciar na tua vida, pelo contrário, é você, não importa o quão seca seja a terra, você é a benção aonde vai frutificar a terra, não importa o lugar aonde você chega, o quão desprezível seja, você é a benção que transforma lugares. Sabe, quando Ló e Abraão decidiram se separar, Abraão falou pra Ló que era pra ele escolher pra onde ele fosse, e Ló olhou e viu uma terra frutífera, uma terra boa, uma campina linda, e ele escolheu ir, sem saber que aonde ele estava indo, em um momento exato seria destruído, por muito se alastrar. Pecado naquele lugar. E então, Abraão foi pra um lugar tenro, seco, mas o Senhor disse que aonde ele fosse, ele iria prosperar, porque a promessa estava sobre ele, não sobre o local, sobre o lugar. Então, Abraão foi, construiu toda a sua vida, em um lugar aparentemente sem vida. Então, o que eu quero te dizer com isso, o cenário onde você está, quem muda é você, é você quem abençoa, não é o lugar que vai abençoar você. E em um certo tempo, o pecado aumentou demais, aonde Ló estava, e o Senhor se indignou e destruiu aquele lugar. Mas por amor a Abraão, o Senhor tirou Ló daquele lugar e toda a sua família, e não permitiu que eles perecessem. E sabe mais? Através da tua vida, toda a tua família, o Senhor abençoa. Não importa onde eles estejam, a tua geração é abençoada, pois o Senhor disse que através de você, ele honrará a tua casa. Então, não se preocupa com o local, não se preocupa com as condições. O Senhor não vê aparência, e muito menos condição. O Senhor é o Deus que te capacita, o Senhor é o Deus que cuida de você, o Senhor é o Deus que abençoa aonde você chega, porque a benção está sobre a tua vida, e não sobre o lugar. Não é o lugar que vai abençoar você, tira isso da tua cabeça. É você que abençoa esse lugar, prospera. É você através da tua vida, porque você é benção nessa terra. É você que muda opiniões, é você que muda a vida de pessoas, é você que é a inspiração na vida das pessoas, e muitas das vezes você nem percebeu. Saiba que você é uma benção. Você é uma benção de Deus na vida das pessoas, elas necessitam ver o quanto você é forte, mesmo muitas das vezes você estando quebrado. Elas necessitam ver para poder se fortalecer também, para se inspirar em você. Elas precisam ver o quanto você é resistente, mesmo muitas das vezes querendo desistir. Elas querem ver você sorrindo, muitas das vezes você querendo chorar. Não é sobre o que você está sentindo, não é sobre onde você está, mas é sobre o que você faz na vida das pessoas, e o que o Senhor faz na tua vida. Deus abençoe você poderosamente por tudo que você mesmo, sem intenção alguma, tem feito na vida das pessoas. Nunca esqueça, você é a inspiração na vida de muita gente.